Bom dia galera, estamos aí para mais um vídeo, espero que vocês estejam bem, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a vida de vocês e a família de vocês, que o Espírito Santo de Deus possa estar guardando o lar de vocês, tá bom? É esse aí os meus sentimentos por você, por vocês na verdade e obrigado a todos aí que tem acompanhado os vídeos, sei que eu falo pra caramba, as vezes fico repetindo as vezes a mesma coisa, mas aí perdoa aí, eu ainda sou um pouco novato em estar fazendo vídeo, postando no Youtube, mas eu estou me esforçando aí para trazer um bom bate-papo aí com vocês, tá bom? Esse vídeo aqui vai para o meu amigo aí Gil aí, que Deus abençoe você meu amigo, um abraço aí e todos os inscritos aí do canal, tá bom? Quem puder aí estar ajudando aí o canal a crescer, eu vou estar agradecendo de todo o meu coração e obrigado aí pelas perguntas e... Essa capa do banco, ela é térmica, então ela pode ficar no sol, pode chover, ela é prova d'água e se você sentar, você não vai estar molhando muito aí o seu bumbum, você não vai estar queimando o seu bumbum E também para conservar também a integridade do couro do banco, ele protege também o couro do banco Eu não venho aqui fazer propaganda de marcas específicas, eu estou só falando que toda vez que eu compro um ciclomotor em 4 tempos, que dê para colocar essa capa, eu coloco essa capa para poder estar protegendo o banco Eu até demorei um pouco para colocar, porque eu ainda estava vendo outras coisas mais importantes Mas aí, quer dizer, ontem eu fui andar com ela, estava sol e acabou que, pô, eu tive de deixar o banco esfriar para poder estar sentando Então, quer dizer, hoje eu fui ali na loja, aqui pertinho de casa, tem uma loja de moto Aí eu comprei essa capa aí, não é cara não, é de 20 a 30 reais essa capa E é muito boa Gil, olha só, esse teu banco aí, ele não está muito bom, né? Você pode estar colocando essa capa aí Essa capa aí vai proteger o seu banco, vai dar uma aparência melhor no teu banco E você vai conseguir aí, sentar com conforto Essa capa deixa o banco até mais confortável para você sentar, fica mais macio, tá vendo? E não fica feio não Se você tirar o banco direitinho, forrar ele direitinho, esticar bastante, prender ele bastante Quando você encaixar o banco de volta no lugar, ele vai ficar assim, ó Olha como é que fica, ficou bonito, tá vendo? Eu vim aqui trazer esse vídeo para vocês, porque às vezes é uma dica simples, né? Mas que resolve o seu problema aí De repente você está aí com o seu banco aí rasgado Tá ressecado, tá danificado Tá danificado Essa capa aí vai estar dando uma aparência melhor E também vai estar protegendo aí a integridade do seu banco E aqueles que estão com algum tipo de dano no banco, você pode estar fazendo o quê? Tu vai nessas lojas que encapa sofá, que restaura sofá Tu vai lá com ela e pega um retalho da cor do seu banco Entendeu? Pega um retalho da cor do seu banco Aí quando tu for botar essa capa, tu não precisa nem colar, nem prender, não É só você colocar por cima da onde está rasgado Se tiver um buraco, aí você vai ter que fazer um enchimento onde está o buraco Botar esse retalho em cima do buraco e coloca essa capa em cima Essa capa aí, você prendendo ela bem, ela vai segurar e vai tampar o rasgado Aí vai aparecer que o banco é o quê? Novo Tu não precisa nem comprar um banco novo se você não quiser Dá pra você estar restaurando aí o seu banco tranquilamente, sem muito gasto Tipo assim, tu vai comprar uma capa dessa aí por 20 reais, 30 reais E vai ali nessas lojas de sofá aí, que encapa sofá, que restaura sofá Eles te dão um pedaço de retalho do tamanho que você quiser lá Tem uns pedacinhos lá, tu bota em cima E bota a capa, ela vai segurar o retalho no lugar certo Se você ver que não vai conseguir colocar a capa sem o retalho sair do lugar Você pode prender com uma fita isolante da cor do teu banco E botar a capa em cima que vai estar o quê? Tampando a parte danificada aí do seu banco É uma dica boa, às vezes é uma coisa simples Que você pode estar resolvendo de uma maneira simples também Às vezes a gente está andando aí com o banco rasgado Como é que se fala? Como é que se diz? Cortado, furado, danificado E fica uma coisa um pouco feia Até para você estar andando, até mesmo na hora de sentar Aí você pode estar fazendo isso aí que vai solucionar o seu problema Você vai deixar uma aparência mais bonitinha no seu ciclo motor Na sua bicicleta motorizada E vai dar um conforto melhor para você Porque tipo, pode chover, pode fazer sol Que você vai conseguir sentar de uma maneira confortável no seu ciclo motor Tanto de cinquentinha como de mobilete quatro tempo Até mobilete dois tempos Se você conseguir uma capa pequena Que dê para tu tirar o banco Forrar o banco todo E prender bem Deixar bem esticadinho Aí tu coloca de volta no lugar Que ele não vai aparentar a parte onde você botou para baixo do banco Vai ficar show de bola Dá uma aparência muito melhor Então é isso pessoal Eu vim aqui só para poder estar dando essa dica para vocês Entendeu? Espero que vocês tenham gostado Eu peço vocês para estar compartilhando Peço vocês para poder estar deixando o seu like aí E se inscrevendo no canal aí Para ajudar o canal a crescer aí, tá bom? Aí assim a gente vai conseguir interagir melhor E sempre trazendo dicas aí de motorizadas para você Espero que vocês me perdoem Porque eu não sou um YouTube profissional Mas eu tenho me esforçado aí para trazer um bom conteúdo para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham um bom domingo E um bom descanso Fica na paz E que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo pessoal